Candidato Rodrigo, boa noite, bem-vindo. Candidato, nesta sua manifestação inicial, pedimos para que o senhor fale sobre suas propostas para as obras e ações prioritárias do Manifesto das Entidades, manifesto esse que já foi compartilhado de forma antecipada com o senhor. A partir de agora, o senhor tem dez minutos. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos vocês presentes aqui nesta ocasião especial. Boa noite, Guilherme, presidente, a quem eu cumprimento, cumprimentando o seu Haverott, a Patrícia e o Bittencourt. Não, conheço já o Bittencourt. Quero dizer a vocês que é uma alegria poder estar aqui partilhando com vocês algumas das preocupações que a gente tem com a nossa querida Joinville. Quero dizer que nós temos hoje... Tivemos já um momento de uma nova geração assumindo a Prefeitura de Joinville, assumindo a Associação Empresarial também, e as demais, a CIGI e as demais entidades aqui de Joinville. E eu acho importante a gente ter essa visão de futuro. nós termos uma visão voltada à inovação, voltada à competitividade, a nós lembrarmos que Joinville precisa estar inserida num contexto global, num contexto nacional e estadual, coisa que eu tenho visto pouco. e o meu vice também tem visto pouco, o meu vice Osmarie Fritz, que tem uma atuação muito intensa aqui na periferia de Joinville. A nossa candidatura é uma candidatura de oposição, uma candidatura que nós entendemos necessária para a discussão de problemas importantes aqui da cidade, mas, como eu ressalto sempre, de uma oposição que a gente quer ver de modo construtivo. De modo construtivo agora. E nós queremos... Nós lançamos essa pré-candidatura em novembro do ano passado, que se consolidou como uma candidatura apresentando algumas possibilidades aqui para Joinville. e que nós fizemos um plano de governo, e aí eu entro na discussão desses eixos, nós fizemos um plano de governo muito pensado, com muitas cabeças, aqui em Joinville, mas um plano aberto também, um plano que quer contemplar, que quer ouvir as reivindicações das diversas entidades. Nós entendemos que Joinville precisa se pautar num modelo de eficiência de que ela ainda está carente. e eu diria que são duas ou três questões que nos tocam mais fundo nesse momento. A questão de eficiência, Joinville está no lugar 791, segundo a Folha de São Paulo, segundo o Datafolha, num ranking de eficiência que avalia indicadores de saúde, que avalia indicadores de educação, que avalia indicadores de saneamento. Nós entendemos que a cidade precisa se posicionar nessa questão de indução do crescimento, e nós fizemos uma conversa grande, já entrando na parte de desenvolvimento econômico, uma conversa que vocês podem ver no nosso site com o Pompeu Escola, que é uma referência aqui em Joinville, uma referência no Brasil em termos de tecnologia, no sentido de nós termos uma aceleradora de startups aqui em Joinville e uma aceleradora de startups que ajude a termos um outro patamar de massa salarial aqui na cidade. Se a gente pensar em Florianópolis, por exemplo, Floripa gerou, em 8, 10 anos, 80 mil empregos, numa área em que ela era carente. Florianópolis está isolada, comparativamente com Joinville em termos de integração, de possibilidades de integração entre as várias indústrias. Florianópolis quase não tem indústria dentro da cidade. Joinville tem um parque industrial diversificado, tem multifuncionalidades, várias possibilidades de integração, e nós acreditamos que, a despeito dos esforços já feitos nessa questão de instituições que existem há algum tempo, como a Softville, como a Joinville, que é a mais recente, nós ainda precisamos, sim, de uma aceleradora de startups. Nós temos algumas incubadoras, mas esse é um modelo um pouco diferenciado. Como o tempo é mais curto, eu remeto isso para que vocês acompanhem no nosso plano de governo. Eu recebi, para discorrer nesses 10 minutos, Guilherme, umas 12 ou 13 questões aqui. Eu não consigo falar de todas elas, mas essa questão de tratamento de esgoto tem sido um eixo essencial da nossa campanha, a questão de saneamento básico. E aqui a gente traz também, para além da questão de financiamentos e do relacionamento que a gente tem no exterior e com as entidades federais e estaduais, a gente traz uma ideia de fazer uma injeção de capital na Águas de Joinville. É um tema bem delicado. Estou vendo a Juliana ali, que é do meio jurídico e que conhece o marco legal de saneamento. O marco legal de saneamento é uma legislação complexa. Ela exige um estudo aprofundado. Ela normalmente contempla mais aqueles que vão privatizar uma companhia estatal de saneamento. E não é essa a nossa ideia. Até pelas experiências que a gente viu, não é nenhuma questão ideológica isso, mas são as experiências que a gente viu na própria Europa. A gente tem experiências na França, na Alemanha, que não deram certo. E que a gente viu a reversão do serviço para o poder público. Mas nós entendemos que a Águas de Joinville precisa e deveria trabalhar por uma injeção de capital. Porque aí é um dinheiro que entra agora. Quer dizer, que entra, assim que desencadeado um processo desses, tem toda uma modelagem a ser feita, nós entendemos que a Águas de Joinville, para além dos financiamentos e da autonomia que ela tem, que ela pode, sim, fazer, tentar um modelo de captação nos moldes de uma sociedade de economia mista com maioria pública, mas com governança privada. Ou seja, com regras de governança que atestem a possibilidade, as garantias para aqueles investidores privados. E a gente pensa, e aí sim vem a maior dificuldade jurídica, mas que a gente quer trabalhar de uma maneira mais intensa, em favorecer os próprios Joinvilleenses, para que o Joinvilleense se sinta dono também da Águas de Joinville, e não apenas a partir do poder público. Então, entendo que essa é uma ideia importante, que a gente deve trabalhar e talvez até trabalhar em conjunto para encontrar um modelo que permita vencer com rapidez esse gap, essas dificuldades de saneamento que o nosso município, de cobertura de saneamento, de esgoto, que o nosso município enfrenta nesse momento. Aqui a gente tem algumas coisas, a questão da conclusão da ponte. Eu quero dizer que eu tenho feito muitas conversas e que o ano que vem não vai ser um ano fácil para Joinville, porque Joinville caiu do nível A para o nível C. Então, Joinville não está conseguindo contrair mais financiamentos nesse exato momento. Então, quem estiver lá, independente de ser o Rodrigo, Adriano, Gubert, Carli e Tolima vai ter algum tipo de dificuldade no ano que vem, não sai assim em voo de cruzeiro a gestão, porque nós precisamos retomar tudo isso para que Joinville consiga vencer esse desafio da ponte do Ademar Garcia, chamada Ponte Joinville. A questão da duplicação da Mons. Gersino, não vou ter tempo aqui, mas a gente tem algumas outras soluções que a gente pensa, aproveitando essas novas obras viárias que estão sendo feitas ali, questão de binários, questão de talvez uma via que passe a Guanabara e caia por trás do morro, faça alguma desapropriação e caia ali na Teresópolis. A gente pensa alguma coisa por ali para desafogar o trânsito, que seria bem mais barato do que se comprometer, eu não poderia fazer isso, serei responsável de minha parte, se comprometer com uma duplicação imediata da Mons. Gersino. A questão da dona Francisca é uma prioridade do setor empresarial que nós vamos abraçar juntos, vamos dar as mãos nesse sentido, a gente sabe da importância disso. A Jaceguay, a Almirante Jaceguay, eu diria que dessas reivindicações é a mais factível. E a Almirante Jaceguay, eu entendo que é possível, nós entendemos que é possível fazer de um modo mais racional e mais eficiente do que vem sendo feito, por exemplo, em alguns outros lugares, como o Noto Cardéfio, porque já tem algumas apropriações feitas ali na região e que você consegue ir desafogando o fluxo de veículos ali. E a gente pode falar um pouco mais dos outros itens aí. Vamos falar sobre saúde, mais especificamente, começando pelo Hospital Municipal São José. Como o seu plano de governo prevê a solução para o Hospital São José, que tem uma folha de pagamento que reduzem muito a capacidade de investimentos da prefeitura, o senhor defende uma OS, Organização Social, e ainda na área da saúde, como é que o senhor pretende ampliar e melhorar a rede básica da saúde do município, caso o senhor seja eleito? Quatro minutos a partir de agora. Essa questão de São José me perguntaram hoje no Jornal do Almoço e vou dizer a mesma coisa, porque o Saavedra falou que tem a federalização, tem a questão dos recursos do governo do Estado. E eu falei que precisamos de tudo isso, não podemos deixar de lado essa luta, porque temos a ideia da implantação do curso de medicina da UFSC, nós temos a questão dos recursos do governo do Estado, nós temos aquilo que o prefeito atual aponta corretamente, que é a questão da defasagem da tabela SUS, isso precisa ser adequadamente corrigido, e eu já vi, inclusive, alguns municípios judicializando essa questão, é uma questão de se pensar se vale a pena ou não, a gente sabe das dificuldades que uma judicialização pode ocasionar, mas não é uma solução que eu descartaria, a partir da nossa visão jurídica também, que a gente tem. Então, existem alguns mecanismos que a gente precisa trabalhar para o São José. A questão de uma OS, quando apresentei a candidatura em 2016, nós tínhamos previsto inicialmente a possibilidade de uma organização social ali. depois eu conversei, não só com os servidores, mas com a Sociedade de Joinvilência e de Medicina, com outros setores, e a gente pensa que, atualmente, a OS não é o modelo ideal, sem prejuízo de nós adotarmos práticas de eficiência que estão sendo utilizadas em outros locais. Até o exemplo do hospital infantil, eu acho um exemplo um pouco delicado, porque mesmo o hospital infantil a gente vê, por vezes, crianças e mães esperando horas para poder atender aos seus filhos ali, para verem os seus filhos serem recebidos numa entidade que é uma entidade do governo estadual e que precisa, sim, dar o atendimento público no sistema SUS para as pessoas. Então, aqui, no São José, a OS não muda o sistema SUS, mas o meu temor é justamente do São José ser o lugar de mais impacto para a população. Quando tem alguma emergência, quando tem alguma coisa, pensa-se no São José. E eu acho importante nós termos... Nós não podemos ter um modelo no São José que, eventualmente, se recuse a atender alguém em algum problema, em alguma circunstância, porque não conseguiu vencer ali a sua folha ou por alguma questão de contrato que não permita o atendimento. Então, a nossa ideia não é implementar uma OS e, se ela for implementada no município, isso tem que ser feito com muito cuidado para que a população não sofra, as mães, as pessoas que sofrem acidentes, traumas, que não sofram os impactos disso lá no hospital. Eu tenho 50 segundos ainda. Está satisfeito? Posso falar de saúde? Você perguntou da rede básica. Rede básica, ampliação, o S e o Hospital São José. Então, gente, a nossa ideia é incrementar, usar essas tecnologias, incrementar o aplicativo que a gente vê desenvolvido em outras cidades, como Curitiba, por exemplo, como no Recife. Então, a gente entende que, obviamente, que não é só a tecnologia que vai salvar isso, mas nós precisamos, sim, garantir que a receita do município não seja diminuída nesse sentido. Nós tivemos, por exemplo, nesse primeiro semestre, um aumento nominal de valores na saúde, mas, percentualmente, o investimento caiu. Claro que você tem que atender outras áreas, mas nós precisamos, sim, resolver essa questão, principalmente dos especialistas e da mobilidade na saúde. Candidados da saúde, vamos falar sobre educação. Embora a educação básica de Joinville tenha reconhecimentos, o Conselho das Entidades acredita que precisamos avançar mais. Como o seu plano de governo prevê novos saltos de qualidade na educação básica? E, ainda nesta área, caso o senhor seja eleito, como a sua gestão pretende solucionar o déficit de mais de 6.500 vagas nas creches municipais? Quatro minutos a partir de agora também. Bom, aqui eu gostaria de saudar as entidades por esse reconhecimento, por essa abordagem, porque é uma abordagem muito semelhante à que a gente vem fazendo. E aí, no sentido, sabe, de que não é só uma questão de Joinville isso, e nem é uma questão só do Brasil. Mas o que a gente tem visto com as novas gerações, com as novas tecnologias, elas existem para coisas positivas, mas elas também geram impactos, podem gerar impactos negativos. E o que a gente tem visto, mesmo em países desenvolvidos, é uma baixa no rendimento, na qualidade das crianças, dos jovens que saem do sistema escolar. Então, nós precisamos de muita atenção disso em Joinville. Eu tenho batido desde o primeiro debate, as primeiras conversas que a gente tem feito, a elaboração do plano de governo. Eu, pessoalmente, fui lá e redigi alguns aspectos relativos à educação, porque eu vejo, por exemplo, o modelo da Finlândia. Nós temos... Nós precisamos ter esses referenciais, nós não podemos nos contentar com os referenciais brasileiros nisso e nem no comparativo de Joinville com cidades do tamanho de Joinville. Nós temos que nos basear com o que há de melhor no Brasil. E tem três questões essenciais que eu considero uma abordagem que eu considero que a abordagem seja mais incisiva. A questão das crianças saberem ler, escrever, interpretar um texto e terem noções básicas de matemática. O restante é muito importante, mas se elas tiverem essas competências, se elas conseguirem fazer isso, que deveria ser óbvio que hoje em dia não é mais, porque, por todas essas razões que eu falei para vocês, em termos mundiais, repito, não é só no Brasil e nem só em Joinville. Mas nós temos visto hoje em dia às vezes pessoas entrando sem dominar competências básicas, especialmente na questão de interpretação de texto, que é essencial para nós termos uma visão adequada de mundo e para a gente poder se virar, para as pessoas poderem se virar no mundo. Então, eu acho que essa é a maior preocupação de um pai, de uma mãe, tanto aqui em Joinville como no Brasil, de nós podermos ter um modelo que consiga contemplar e vencer essas necessidades. E aí eu acho que vale uma integração também com os saberes que existem, não só na rede pública, mas a partir dos vários institutos que lidam com educação hoje em dia, todos pela educação, por exemplo, e várias outras abordagens que são feitas, trazendo números, trazendo métricas, trazendo possibilidades de você ter eficiência também. O nosso sistema em Joinville é um sistema caro, ele é um sistema que tem reconhecimentos que não é dessa gestão, são de várias gestões, mas ele precisa de métricas mais adequadas. E a questão imediata que você menciona é a questão das creches. Então, isso nós vamos zerar, isso vai ser uma obsessão nossa, um governo nosso, praticamente, eu vou estar à frente de uma secretaria de educação para ter no dia a dia esse mapeamento e buscar os investimentos necessários. E aí é que eu falo sempre que eu entendo que o papel de um prefeito liderando a cidade é conversar com quem for, mas com as autoridades de Brasília, seja lá quem for, com as autoridades de Brasília, com as autoridades estaduais e internacionais. Por exemplo, o modelo de creches tem muita verba federal para ser trazida aqui para Joinville e que nós entendemos que pode ser melhor aproveitada. Candidato, vamos falar de turismo, lazer e cultura. O Conselho das Entidades entende que essas três áreas são fundamentais porque ajudam a trazer mais turistas para a cidade, contribuem para movimentar a nossa economia e também ajudam a atrair e reter profissionais para o que as empresas necessitam na cidade. Como o seu plano de governo prevê o impulsionamento do turismo, da estrutura para o turismo de negócios, do lazer e da cultura na nossa cidade? Quatro minutos a partir de agora. Esse é um tempo cruel para falar de tanta coisa e tanta coisa que é cara para a gente. Acho que as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos assistindo sabem do nosso apreço pela cultura. Eu fui presidente da Fundação Cultural quando fui vice-prefeito e aquela foi uma área que a gente fez questão de trabalhar. Vocês sabem que na França, não sei se hoje em dia ainda é, mas na França era o Ministério da Cultura e Educação. O Ministério da Cultura vinha à frente. Temos aqui um presidente hoje que é um literato também, um presidente que escreve livros, que valoriza a cultura e que a gente quer ter um diálogo importante inclusive com a Associação Empresarial e com as demais associações nesse aspecto. Nós entendemos que a cultura tem que ser entendida também no sentido de fomento da economia criativa, no sentido de nós explorarmos aqui em Joinville a questão do cinema, por exemplo, a questão de todas aquelas competências que transcendem a cultura no sentido propriamente dito, que a gente utiliza a palavra de manifestações culturais como teatro, artes plásticas, literatura, cinema. Nós queremos ver esse fomento da economia criativa, isso está amplamente contemplado no nosso plano de governo. A questão do turismo, estou conversando com algumas entidades, semana passada foi uma das conversas que a gente teve para falar telegraficamente. Eu acho fundamental a gente ter um diálogo, ampliar a ideia de região metropolitana. Está aí o Calduro também, que tem produzido tanta coisa lá na Harmonia Lira. Ontem mesmo a gente viu um belo espetáculo de músicas folclóricas alemãs. Não vou derivar aqui, desculpa. E aí a questão do turismo, a gente entende que ela deve ser abarcada em termos regionais também. Nós temos, para Joinville, pensar a ideia de turismo de negócios, sim, mas, no demais, pensando com a região, com São Francisco, com Garuva, com Corupá, que tem atrações turísticas boas, turismo rural aqui em Joinville. Então, falando telegraficamente, essa é uma coisa importante que a gente entende necessária de valorizar. E, na questão de lazer, nós estamos apresentando, inclusive, locais para fazer parques públicos aqui em Joinville. Nós temos um compromisso de quatro parques públicos nessa gestão. É uma coisa que não é tão cara, é uma coisa que dá para fazer algumas parcerias com a iniciativa privada, promover um estilo de vida saudável, em que as pessoas valorizem o esporte. Hoje, é uma coisa que praticamente todo mundo que consulta, o médico, o médico diz faça esporte, seja saudável, procure um padrão de vida que te permita ter essas possibilidades. Isso nós queremos levar para toda a população. E eu tenho certeza que isso incrementa também a disposição, a produtividade dos trabalhadores e das trabalhadoras joinvilenses. Então, essas são questões que nós vamos levar a incrementar. Uma rede de parques, quando nós falamos em parques, a gente fala numa estrutura de, pelo menos, em torno de 10 mil metros quadrados, com opções de passeios, com opções de esportes, com opções de lazer dentro disso. E, se possível, como lembra o nosso vice, que a gente já previu em outra ocasião, de serem parques também da cidadania com opções da pessoa ir lá, de fazer a sua carteira de trabalho em determinado local daquele parque. Como a gente vê em exemplos, Brasil afora, Ibirapuera é um deles. Candidato, a partir de agora queremos ouvir as suas considerações finais. O senhor tem três minutos a partir de agora. Bom, gente, eu procurei sintetizar aqui algumas das nossas questões em termos de propostas, em termos de uma abordagem concreta para Joinville. nós entendemos necessária apresentar, como eu falei para vocês, uma candidatura que fosse uma candidatura de oposição, buscando uma oposição construtiva. As críticas que a gente dirige são críticas públicas, críticas a questões públicas que nós entendemos necessárias pelo amor que todos nós temos ao Joinville. Cada um tem uma abordagem diferente em relação a determinados problemas e, muitas vezes, a gente vai ter, sim, abordagens convergentes. Nós entendemos, quando apresentamos a necessidade de apresentar essa alternativa, uma alternativa que não fosse nem a do PL, nem a do PT, que fosse uma alternativa moderada à cidade, nós entendemos que era importante a gente fazer com que Joinville volte a ocupar o lugar de protagonista que ela já teve. por pouco tempo, mas já teve. Nós entendemos que Joinville perdeu esse lugar. E, embora todos nós tenhamos orgulho da nossa cidade, nós precisamos, sim, sair dela para também conversar com as outras entidades, com as outras esferas da nossa federação, com o governo federal, com o governo estadual, abrir a conversa com entidades do terceiro setor que estejam dispostas a ajudar a construir a nossa cidade, abrir a conversa com organismos internacionais, intensificar isso, e nós termos uma inspiração que não se esgota numa cópia, uma inspiração no modelo de governança que é também adotado no setor privado. mas nós temos que ter a consciência de que público, esfera pública, esfera privada, elas conversam, devem conversar, mas que são modelos um pouco diferentes de gestão. Eu me sinto preparado para ocupar essa função aqui em Joinville, já tive uma experiência que a maioria de vocês conhece, fui procurador geral, secretário jurídico muito cedo, depois vice-prefeito, presidente da Fundação Cultural, tenho como companheiro de chapa uma pessoa de imensa sensibilidade social e de experiência com as questões do município, que é o nosso vereador Osmari Fritz, e eu tenho certeza que nós vamos promover, e eu quero que vocês tenham a certeza, Guilherme, de que nós vamos promover, Guilherme, Patrícia, todos os presidentes e entidades, de que nós vamos promover um diálogo intenso, fecundo, ouvindo as pessoas e ouvindo vocês, porque a gente faz as coisas de baixo para cima. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos vocês. Muito obrigado, candidato.